Vou fazer uma breve pergunta para vocês. O músico ganha mal? Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal do Pagodeiro. E nesse vídeo a gente vai fazer uma breve estimativa de quanto ganha um músico por mês. Mas antes de tudo, deixe o seu like porque ajuda esse vídeo a chegar ao máximo de pessoas possíveis para que possamos manter o canal no ar. Então, sem delongas, vamos para o que interessa. Nós vamos usar para esse exemplo aqui, três tipos de músicos do segmento samba e do pagode. Um percussionista, um músico de corda, cavaco, violão, banjo também. E um de fundo, pode ser batera, teclado ou baixo, beleza? E vamos pegar também uma média de cachês. Esse valor vai ser calculado com informações que temos das ruas. Lembrando que estamos falando de uma média, então ele pode variar para cima como para baixo. E não vamos pegar os músicos de grandes artistas não. Que também não estão pagando tão bem também não, mas isso aí já é outra história. Seguindo nessa linha de raciocínio, um percussionista em média ganha R$100 de cachê. Se pega ratão, tá rapaziada? Músico de corda ganha R$150. Aqui na minha cidade até ganha R$200, mas lembrando que estou tentando pegar uma estimativa geral. E músico de fundo, batera, teclado, baixo, um sopro ali, ganha R$200. Então a gente vai trabalhar com essas três bases de cálculos para esses três tipos de músicos. E levando em conta que na maioria das cidades, geralmente os dias que você tem movimento de samba, de pagode, de grandes eventos, seja sexta, sábado e domingo. Claro que tem cidade que tem evento todo dia, mas vamos pegar sempre na média. Então pegando que você tem esses três dias na semana, o músico no mínimo, no mínimo vai ter três eventos ou três datas por semana. Mas vamos botar aí que seja quatro. Que pelo menos uma vez por semana ele consiga dobrar ou na sexta, ou no sábado, ou no domingo. Que nem é tão difícil assim. Então vamos trabalhar na média de quatro eventos por semana. Quatro semanas no mês vai dar em média 16 eventos. Correto? Linha de pensamento. Três tipos de músicos. Botei os cachês aí. E dezesseis eventos no mês. Prosseguimos. Nessa média então, nós temos que um percussionista ganha em média R$ 1.600 por mês. Um músico de corda ganha em média R$ 2.400. E para o músico de fundo R$ 3.200. Se você for pegar hoje em 2024, que o salário mínimo está R$ 1.412, nós vamos ter nesses cálculos as seguintes informações. Um percussionista vai ganhar 1.13 salários mínimos. Um músico de corda vai ganhar 1.69 salários. E o músico de fundo vai ganhar 2,26 salários mínimos. Lembrando mais uma vez que é uma estimativa. Pois com a carência de músicos bons, eles podem fazer mais de um evento por dia. E também tocar mais vezes na semana, né? Por exemplo, o violão pode fazer barzinho, porque não precisa ser só atrelado ao samba, o pagode, o teclado, o ídem. Então a gente está pegando o mínimo do mínimo de uma pessoa que vive de músico. E eles podem fazer muito mais do que isso. E mais uma vez, a gente não está colocando nem saio, nem combustível para ensaio, nada disso. É o bruto, tá? Se você vive de música ou tem a música como parte da sua renda, deixe aí no comentário o quanto você tira em média. Sem mentir, claro, né? Não é vergonha nenhuma. E finalizamos o pensamento. E aí, vale a pena ser músico? E não deixe de compartilhar esse post para mais pessoas. Deixa o like também, que ajuda a chegar muito mais gente. E vamos para a próxima resenha. Abre o olho, abre o olho Que ele está num pedaço É, camuflado Para filmar embaraço É, ele é crio, ele é da família Não é limpo, não Ele é um topo, ele é pico, ele é bravo Ele é o pagodeiro, nosso irmão